D'algunza é branca a ventura, a doutros a cor dos céus, a minha aventura é negra, tem a cor dos olhos teus. O meu pobre coração vale mais que um paraíso, é uma casita ignorada, onde mora o teu sorriso. Não sei o que fiz da alegria, desde o dia em que te vi, mas creio que me arrumparam que eu de certo a não perdi. Não quero morrer ainda, nem deixar os meus amores. Que a minha vida é tão linda como um cadeiro de flores. Por mais que se o resto prova, sem um contínuo retais, Morrer venturoso e novo, melhor me fora talvez.